O Cerelo vem aí, a poeira vai subir, o coração vai balançar A jacarra e o leão, sob a luz do pavilhão, a cruja faz pensar O Cerelo vem aí, a poeira vai subir, o coração vai balançar A jacarra e o leão, sob a luz do pavilhão, a cruja faz pensar A jacarra, a jacarra, cem por cento serão de campo grande Coruja da Sul-Oeste, paz da festa seremos A jacarra e a tempestade, o poder do orixá, olha a matamba, olha a matamba Bota a saída em verdade, o Cerelo vem o folgar, olha o samba, olha o samba A jacarra e a tempestade, o poder do orixá, olha a matamba, olha a matamba Bota a saída em verdade, o Cerelo vem o folgar, olha o samba, olha o samba Da borboleta, solta o ferro, altere o culto de bala Corpo e magia na guerra, espada e defesa na guerra, chama que acende o amor Como serão seus filhos que nunca apertem o rito, nem o seu jeito serão Corpo e magia na guerra, manda morrer, olha o passo Há pedras ancestrais, um forte pernaval Que apontou no cais, no canto da derrata Até o altar da chanta, um banho de água de cheiro Em 4 de dezembro, um visto de vermelho Na baixa do sábado, eu falei de Beloiar Santa Bárbara chegou, e a bolsa Vem cantar nesse louvor, Santa Bárbara chegou Tenta reque Beloiar, venceu no louvor, a corujá canta Mentania tem festade, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba A dança é liberdade, o serene é meu vongar Olha a muçamba, olha a muçamba Mentania tem festade, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba A dança é liberdade, o serene é meu vongar Olha a muçamba, olha a muçamba Brilhou, brilhou No grande raio o clarão No barcozal em profissão Iniciou o seu balançar A meia está em cada fundamento Acabou com ele, passou com o alberto Ao velho, tudo de barra Fogo e magia da terra Espalda e defesa na guerra Chama que aceite o amor Como serão seus filhos que nunca perdem o brilho Que em seu jeito cedo for Xangô, ex-xu, obu Oxadiou No barra vento o seu axé E o bicho mais peróz que se abriu em flor É em alçã e barré Xangô, ex-xu, obu Oxadiou No barra vento o seu axé E o bicho mais peróz que se abriu em flor É em alçã e barré No mar é um coral, a pernas ancestrais O forte cantabal, que aportou no cais No canto da beata, até o altar da santa Um banho de água de cheiro Em quatro de dezembro, e risco de vermelho Na baixa do sabateio, reparei que a manhã Santa Bárbara chegou, e a coruja Encantar e seu amor, Santa Bárbara chegou Reparei que meloiá, em seu louvor a coruja canta Encantar e a tempestade, o poder do orixá Olha a matamba, olha a matamba Rodaça em liberdade, o sereno é meu cumbá Olha a matamba, olha a matamba Encantar e a tempestade, o poder do orixá Roda matamba, olha a matamba Rodaça em liberdade, o sereno é meu cumbá Rodaça no samba, olha a matamba Brilhou, brilhou Do grande raio do clarão Sim Tchau, tchau.